Atividade é que, DJ suquetão, vai passar enviado, o moleque é o bicho, não tem jeito Ela se joga em cima da pica, ela só se joga em cima da pica Especialmente é a pica, e quando engança vem logo o tipo Vai na nova lana, ela vai te desfazendo totalmente o rapaz Ela se joga em cima da pica, experiente ela sabe o que faz E quando engança vem logo o tipo Vai desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria, ela prende o pau na chanta, não para Agora quica de quatro, pede que bota Ela gosta de putaria, ela prende o pau na chanta, não para Agora quica de quatro, pede que bota Ela se joga em cima da pica Vai continuar esse, cara aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, quando engança vem logo o tipo Desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria, ela prende o pau na chanta, não para Agora quica de quatro, pede que bota Ela gosta de putaria, ela prende o pau na chanta, não para Agora quica de quatro, pede que bota Ela se joga, se joga, se joga, se joga, se joga no pau na chanta Ela gosta que soja, que essa menina, a canceta que vem mostrar Ataxéreca no chão 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 Seja bem-vindo ao melhor pai do complexo da maré Maíra vai. Maíra vai não valam na panhe Tma' 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 ga wait You just tma' . compara pra eu tentar me Fanatjack con acará char os boicanos, o boicanos, o boicanos a câmara de vagarinha, são boicanos com boicanos, a Mandy يت迦, parede de socorro Caraca, virou pra sair de mim Mãozinha que quer pão, levanta a mão e viva Caraca, virou pra sair de mim Mãozinha que quer pão, levanta a mão e viva Atividade é em frente, que desistam Pra passar em viado, o moleque é o bicho Cinza é o bicho, alto é o pai Do complexo da maré Baile que é baile, baile pra fulano da maré Se é o DJ Suquitão, o rei das chupadas Se é o DJ Suquitão, o mestre da roxinha Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção, vitória na guerra Se é o DJ Suquitão, o mestre da roxinha Tão de balanças, vitória na guerra Se é o DJ Suquitão, o mestre da roxinha Se é o DJ Suquitão, o mestre da roxinha Se é o DJ Suquitão, o mestre da roxinha Seja bem-vindo ao Bairro do Complexo Camarém A atividade é o tempo de justificação, vai passar em viagem, olha que é o bicho, não tem jeito Seja bem-vindo ao Bairro do Complexo Camarém Seja bem-vindo ao Bairro do Complexo Camarém Seja bem-vindo ao Bairro do Complexo Camarém Música Seja bem-vindo ao Bairro do Complexo Camarém Música 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 Bate E tá no chão, e tá no chão, e tá no chão E tá no chão, e tá no chão Pedira, 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 pedira Pedira, 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 aí da rapaziada afirma Os amigos fracos mandam avisar, avisa, avisa É fechado, secretário, eu dou um espírito humano, ju É fechado, secretário, eu dou um espírito humano, ju Seu fechado, secretário, ele vai te arremogar É um juízo bambu, um jefinho, bambu, puxa, prosa e prece da novinha A potejada, eu entrando e secretário do Antares, eu vou estourar pelo Não vai me levantar Não dá uma mudança, o secretário Ele pode ficar caralho Não dá uma mudança, o secretário Ele pode ficar caralho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Puba, puba, pulo, mano É fake, é fake É só bandido, fake É fake, é fake É só bandido, fake Voz a laje, voz a laje É o vantário, 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 vantário 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 Esse é o vantário, topistão do Atares O melhor vantário Fizinho na barulheira Escreio a fumar no balão Então rola aqui outro na onda tranquila Nuno da comunidade Entre becos e viela De XR trem Ela quer dar xereca Arrumadinho, minha nova fica de bombeira E a varia diferente Que entra e sai da treta Mas nós só dá papo reto Transar não paga imposto E faz bem pra saúde Então pega meu pau e finge que é chupi, chupi E se tiver de tipo Bota o Cozina E Mas nós só dá papo reto Transar não paga imposto E faz bem pra saúde Então pega meu pau e finge que é chupi, chupi E se tiver de tipo Bota o Cozina E Bota o Cozina E Bota o Cozina E Aberto o Bateado Fizinho na vantareira Escreio a fumar no balão Então rola aqui outro na onda tranquila Nuno da comunidade Entre becos e viela Se tem bem Atares Arrumadinho, minha nova fica de bombeira E a variar diferente Que entra e sai da treta Mas nós só dá papo reto Transar não paga imposto E faz bem pra saúde Então pega meu pau e finge que é chupi, chupi E se tiver de tipo Caralho, os palmeco falam que eu tava com o pente vazio Igual com eu, Thiago Silvestre Com o pente cheio de lançamento Então pega meu pau e finge que é chupi, chupi E se tiver de tipo Bota o Cozina E Bota o Cozina E Esse é o DJ Suquitão O mestre da orgia Da orgia Esse é o DJ Suquitão O rei das chopadas